A CIDADE NO BRASIL Ela trabalha onde? Num bar Sei Será que você vai ser suspensa? Eu acho que sim Você se machucou muito? Não muito Mas o garoto ficou com o olho roxo Olho roxo? O que você fez, André? Eu me defendi Nossa, nunca pensei que você pudesse enfrentar um garoto desse jeito Ah, mas apesar que você não é de levar as afora pra casa Não mesmo Ele te machucou? Fisicamente, não Eu tô direito essa história, eu tô entendendo mais nada Ele ficou falando coisas sobre a minha mãe Que coisas? Coisas que não se fala da mãe de ninguém Que tipo de coisas? Que minha mãe não é uma mulher direita só porque trabalha à noite, ir num bar Qual é o nome do garoto? Tom Tom? Tomás Cibero? É assim mesmo Ele anda meio agressivo mesmo Os pais estão se divorciando Acho que ele tá se contando a raiva dele em todo mundo Eu não sabia disso Mas isso não justifica ele falar mal da minha mãe Tem razão Mas agora o pior é que quem vai se dar mal é você A escola tem uma política regida de não violência E eu fui bem violenta Acho que você pega uns dois dias de suspensão No mínimo Mas e o Tom? O que vai acontecer com ele? Não sei Acho que ele também devia ser suspenso assim Ele aprende a não falar das pessoas É Mas eu também não posso ficar distribuindo o olho roxo por aí, né? Isso não é legal Não Não é legal